Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou a revisão das plataformas da Vence Tudo aqui, tá? As de 10 linhas que foram revisadas inteiras, porque as outras lá atrás de 12 linhas são novas, tá bom? Vou começar mostrando aqui, aí pessoal, foi trocado todas as engrenagens e todas as correntes, tá? E também essa peça preta, embaixo aqui, ó, tá vendo? Que naquela outra ali, a peça é vermelha e fica a amostra aqui, tá vendo? Aí, ó, tá? Aquela, essa aqui é mais antiga, tá? Essa aqui é ano 2005, essa aqui é ano 2017, beleza? Beleza? Essa aqui é série 07 e agora já existe a série 08, tá? Então, foi trocado todas as correntes, todas as engrenagens e essas peças vermelhas, tá? Se eu mostrar pra vocês a marca da corrente aqui, a corrente é da marca TC, tá? Resumindo, não é uma marca top, não é a melhor marca, longe disso, mas também não é a pior, é uma intermediária E todo ano a gente troca, faz a safra e daí troca, põe tudo novo, tá? Às vezes não precisa trocar a engrenagem também, tá? Mas, as correntes, todo ano a gente coloca nova, tá? Aí, ó, foi desmanchado tudo, ficou só as linhas mesmo, montado tudo novo, ó Beleza? E por que que daí, igual eu falei, não usa a corrente top, mais cara Usa uma intermediária, que daí a gente faz essa jogada, né? Talvez essas daqui, por exemplo, aguentam uma safra E a boa, tipo uma Rex, que é uma marca top Aguentam uma safra e meia, por exemplo Daí, tipo assim, você tem que parar no meio, né? Pode ficar, acontecer de quebrar e tal, né? Então, essa daqui, a gente faz tudo assim, né? Põe tudo novo Aí, e daí faz a safra inteira Sem precisar fazer manutenção Entendeu? Que na entre-safra A gente tem tempo Igual hoje Nós não estamos fazendo nada Hoje é dia 7 de julho Estamos aqui, só mexendo aqui, ó As máquinas estão aqui, ó Aqui tem as Boku da Eagle, né? E aqui na outra máquina Essas aqui, isso foi 2022, né? Então nós nem vamos mexer nada nelas Só a partir da safra que vem Tá? Aí o negócio do piloto automático aí, tá? Beleza? Aqui o sensor, né? De altura O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Que nós estamos mexendo aqui, ó No ângulo da máscara da máquina Porque essas máquinas aqui São com aro 42 E o que que acontece? A CR, quando ela foi lançada Ela vinha com aro 38, né? E com o passar do tempo Começou a ter opcional de vir com aro 42 E daí o que que acontece? A máquina fica mais alta Né? Ela fica mais alta E o pescoço ainda é o mesmo Então o que que acontece? Quando era na aro 38 Que a gente tinha uma 90 e 60 Isso aqui A gente colhia mais ou menos No meio do 3 e do 4 Tá? Colhia no máximo no 4 Ali no bracinho do 4 Não, na perninha do 4 No máximo E aqui Nessas com aro 42 A gente tem que puxar tudo, ó Tem que deixar no máximo aqui Tá vendo? No 6, ó O 6 é o mais retraído que tem Tá vendo? Veio tudo aqui E não sei Por quê? Porque senão a plataforma fica muito bicada Aqui a gente tentou deixar ela O máximo sentada possível Tá? Porque nós vamos colher o milho 360 Lá em cima, a decalbe Que a gente já sabe que vai ser bem produtivo Então quando a plataforma fica Muito assim, né? Muito inclinada assim A espiga bate ali E cai pra fora Né? A gente ainda colhe pulando terraço Então às vezes pega descendo, né? Então vem o milho Bate ali E pula pra fora a espiga Bate ali E pula pra fora Então Então o máximo sentada possível Reta assim, né? O máximo possível Pra não perder as espiga Tá? E a Vence Tudo, por exemplo Isso eu não tô falando bosta, tá pessoal? Vocês podem digitar aí, né? Na internet, no Google Entrar no site da Vence Tudo Aí pra ver se eu tô mentindo A Vence Tudo é a plataforma Que menos tem ângulo de ataque Então ela é a plataforma Que menos é assim, ó Do mercado Entendeu? Tá vendo? A linha dela É a que menos Faz esse movimento assim, ó Tá? Por exemplo Eu tinha antigamente Uma Uma New Holland Dessas modelo mais novo 2018 Sabe? E Ela era Bem assim, ó Ela era Como se você estivesse dando um peixinho Numa piscina Entendeu? Daí o que que acontece? Automaticamente Cortava alto também, né? Tá vendo como é que tá aqui, ó Aqui vai cortar baixinho Ou a cana, tá? Ó o foguete aí Com fio aí Da Eagle Tá vendo? Ó o mancal aí Pra apoiar ele Já que ele é comprido, né? Então, pessoal É Aí Concluindo o que eu tô falando Que A New Holland Minha Perdia muita espiga Ela batia muita espiga aqui E caía lá Pra fora Mesmo com a máscara Toda retraída da máquina Tá? Porque a plataforma em si era assim, ó Não tinha o que fazer A plataforma era assim Entendeu? E a Venci Tudo Ela já é mais reta Aqui, ó Tá vendo? E Sem contar que A linha Da New Holland Que eu tinha E da Estara Que meu pai tinha Que agora ele tem Uma Uma Eagle Também Ele tinha uma Estara E eu tinha uma New Holland A Estara também A linha Aqui era curta Entendeu? Tá vendo que aqui a Venci Tudo Tem uma linha longa A linha da Estara Vinha até aqui, ó Era uma linha curtinha Daí o que acontecia? A espiga batia ali Caía pra fora Batia ali Caía pra fora E também não ajuntava nada O milho caído, né? Olha aqui, ó Aqui eu regulei De um jeito Ali pra fazer o vídeo Com que encostasse Aqui no chão E vocês estão vendo Que o foguete Aqui, ó Eu tenho uma mão pequena Pessoal Quem tiver uma mão maior Aí, ó Aí, ó Dá um palmo Fechado da minha mão O foguete Tá? Da altura do solo E a corrente Ó Também é perto do solo O que acontece? Pra juntar O milho caído Né? Pra ajudar Juntar o milho caído E cortar baixinho Do solo Tá? Esse ano Graças a Deus A gente não tem milho caído Porque eu não aguento mais Colher milho caído Todo ano Eu colho milho caído, cara Essa plataforma Milhond Que eu tive Eu colhi 2018, 19, 20 e 21 Quatro safras com ela As quatro safras Milho caído E não juntava o milho E parava Tudo aqui em cima Aqui, ó Como ela era assim Né? Parava tudo ali Ficava tudo parado aqui, ó Aí tinha que descer lá Tirar um monte de cima Essas aqui, por exemplo Comigo ainda Nunca aconteceu De ficar aqueles montão parado Aqui em cima Sabe? E É isso aí, pessoal É Resumindo Eu não tô falando mal Da plataforma de ninguém Não tô falando Se você tem Não sei que plataforma você tem Eu não tô falando mal Eu não tô falando nada Não tô falando Eu só tô falando que Essa aqui é boa Entendeu? Não tô falando mal De nada de ninguém Beleza? Tô falando as minhas experiências Com as minhas plataformas Que eu tinha E com essas novas Não tô falando Mais uma vez Não tô falando nada De ninguém Tá bom? É isso aí, então É Eu não me lembro Exatamente Eu Eu vou falar o valor aqui Que Mais ou menos eu lembro Eu acho que é 45 graus O ângulo de ataque Da vence tudo, tá? E Né? Por exemplo Se essas máquinas 680 aqui E a 790 Fosse com aro 38 Né? Que essas aqui É 42 É opcional Quando a gente comprou A gente escolheu O aro 42 Então a máquina Ela fica mais alta A máquina aqui Fica mais alta Então automaticamente Muda o ângulo Do pescoço lá Você tem que puxar Retrair tudo Aqui Nessas máquinas Na 9060 Que a gente tinha Que era 38 Podia colher Mais um pouquinho Mais do meio Igual eu falei Antes pra vocês Ali Entre o 3 e o 4 No máximo Na perninha do 4 Tá? Isso que eu tô falando Também É Às vezes Um alô pra você Aí que tem Uma CR Com aro 42 Faça isso Tá? É uma dica Boa que eu dou Aí pra vocês Tá? O automático Trabalha melhor É Ó Por exemplo Aqui ó Tá tudo retraído Ó como é que ficou Certinho Pra deslizar A sapatinha Ali ó Tá vendo? É Ó aí ó O automático Trabalha melhor A plataforma Funciona mais bonito Beleza? Então é isso aí Pessoal Vou mostrar mais um pouquinho Aqui Pra vocês Tá? Aqui Vou mostrar outra coisa Aqui A gente foi atrás De providenciar Já E já Tamo com ela Guardada Aí nós Tamo mexendo Nela aqui Pra Preparar Pra colheta Né? Ano passado Essa plataforma Aqui é o meu pai Que colhe com ela E ele pegou Uma pedra Aqui Alguma coisa E quebrou a corrente Aqui E vocês Tá vendo Que essa aqui É a corrente Original Da Eagle Ela é com Quatro Parro Um Dois Três Quatro Aí Aqui em Palutina Por exemplo Quando a gente foi Quando quebrou Que a gente foi Procurar Uma corrente Na cidade Pra comprar Os vendedores Lá da Da Cevale Que é o lugar Que representa aqui Nem sabiam O que que era Eagle O cara me ligou Perguntando O que que é Eagle Falei Pé Eagle É a plataforma Nossa Aí ele pegou O catálogo Da Bocuda Zero oito Ele falou Essa aqui Eu falei Não Pé É Bocuda Eagle Não é Bocuda Zero oito Eu não conheço Não conheço Então Não Resumindo Não tinha corrente Aí a gente Comprou uma corrente Da Bocuda Normal Que tem oito Parro Sete Parro Eu acho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete É sete Par Tá E da Da original É quatro Par Entendeu Mas nós já Estamos com as duas Aí Tá E vamos trocar Vamos padronizar tudo de novo Tá Colocou essa aqui Só pra fazer uma gambiarra Pra continuar a coleta Né Mas Já tá vendo que Não é certo Né Uma é quatro Outra é sete E por que que ela é assim Com sete Puxa mais palha Pra dentro E com quatro Puxa menos palhada Pra dentro E o que que é a Bocuda Eagle Ela foi desenvolvida Pra puxar menos palha Pra dentro Né Pra pegar só a espiga Outra coisa A questão dos foguetes Aí ó Com oito Pás Ó Um Dois Três Não vai dar Não vai dar pra mostrar Mas são oito Pás Cada um Tipo aqui Oito Oito Tem dezesseis Pás Com fio Ó É afiado Como se fosse uma faca Tá bom Então isso aqui Combinado com a correntinha De quatro Pás É feito pra pegar Só a espiga Não puxar Praticamente nada De palha pra dentro Tá Alivia pra coletadeira Debulhar Alivia pra coletadeira Separar Tá Corta Mais bonito A ponta Do A cana do milho Porque a cana do milho Fica com a Com a ponta em cima Triturada Tá Por causa do fio Que tem nas aletas Né Do Foguete Beleza Então é isso aí pessoal Ah E aqui Tá vendo Isso aqui Encosta aqui né Então daí foi Nós fizemos Tipo uma gambiarrinha Aqui ó Pra ele Encaixar aqui Tá Pra ele não ficar alto Beleza Pra quem tiver aí também Que quiser Pega um canivete Aí Uma faca Aí E dá um jeito De fazer A circunferência Aqui tá Uma ótima dica Aí Outra coisa Daí Aqui Essa aqui Tá ainda Na regulagem Que colheu soja Tá Tá no cinco Aí nós vamos Já ó Falta um tantinho Aqui pra puxar ainda Hoje é tarde Né Agora é meio dia Nós vamos Puxar Retrair de novo No seis Tá Aí ano que vem Nós vamos colher soja Também Tudo no seis Porque a plataforma Draper Ela tem o O próprio ângulo Da plataforma Aqui Daí vai deixar Sempre no seis Tá Outra coisa Que dá pra perceber Aqui na máquina É que essa aqui É Os dois Rotor De vinte e duas Polegadas Então é mais alto Aqui Tem mais espaço Dá sete e noventa O da seis Oitenta Vou mostrar pra vocês O meu vídeo É meio bagunçado Mesmo Pesado Começo mostrando Plataforma Depois já tô falando De outra coisa Mas é É isso aí Tem que Tem que ter assunto Essa aqui A seis Oitenta É dois Rotor De dezessete Polegada Então tá vendo Que é menorzinho É mais baixinho Aqui ó O espaço Tudo Beleza Então pesada É isso aí Tamo Tamo na Na expectativa De começar a colheita Lá pelo dia quinze Hoje é dia sete Então Tamo aí Pessoal Vou ficando por aqui Tá Se você gostou Do vídeo Dá um like Compartilha Com os amigos E quanto mais like Vocês dão Melhor Porque O youtube Recomenda o meu vídeo Pra outras pessoas Assistirem E se vocês Não der like Significa O youtube Vai entender Que é um vídeo Ruim Que Não é pra Recomendar pros outros Tá bom Então é isso aí Pessoal Valeu Até mais Falou Tchau Tchau